Deixar os caras marcarem gol, né? Naquela época, ali, dava pra ganhar uma grana boa já, Thierry? Ou era bem minúsculo mesmo? Só trabalhava mesmo, só pela questão de conhecimento? Não, a gente trabalhava por amor. Lembro que no Fantasmão... É... Depois que o Ed... Depois que o Ed saiu, eu ganhava, acho que... Que era 500 reais por show. Na época, então, já era uma grana... Era tão bom e nem tão ruim, né? É, tipo assim, tanto que, pô... Fazia quantos shows na banda por mês? Era fazer uns 15 a 20 shows por mês, né? E eu lembro que quando eu assumi o lugar do Ed, na... Eu ganhei até uma latada. Um show em Alagoas, não sabia o show. É... A gente pintava o rosto e... E... E aí, o pessoal perguntou, cadê o Ed e tal? E de repente, quando eu vi uma... Uma lata de glacial... A galera jogou, tipo, meio que uma vaia, né? No meio do... Não, e todo mundo curtindo, porque, tipo... É como eu falei mais uma vez. Tipo, o rosto pintado... Deus sempre foi muito bom comigo. Porque eu cheguei no Fantasmão, eu já lancei Não Vai Que É Barril, que foi logo o primeiro sucesso. Não vai que é baril... É, que... Que, pô... Caramba, a música foi... Deixa eu ver a letra daquela música... Eu não sei o que estava pra aí, me dá de entrar com a fuzil, né? É, lembro que era a música de abertura de dois programas muito famosos na Bahia e tal. É tipo aquela música que é, tipo, contra o... É tipo uma música que fazia uma crítica, né? Na verdade, né? Cara, não. Na verdade, na época, não era... Era a música que contava a realidade do que era realmente... A Periferia Vivia, né? É que a Periferia Vivia, é. E... Tipo assim? Eu sou um cara... Eu sou um cara assim, que eu sou... Eu... Eu escrevo e vivo os meus próprios... Os meus próprios personagens, né? Eu sempre fui um cara que eu fui muito camaleão, sabe? Não é porque você faz o filme do Batman que você é o Batman, entendeu? Tipo, muita gente fala pra mim... Aí a Rita, Thierry, você fez... É... Eu sei como é que é. Você sabe como é que é, gente, né? Tipo... Não é porque eu escrevi sobre a Rita que a Rita existiu, não. É como o Tarantino fazer um filme. É como o George Lucas ter feito o Star Wars. Tipo, assim... O cara não é um extraterrestre, ele não é o Luke Skywalker, ele não é o Darth Vader. Mas ele que escreveu. Né? Porque eu... Nem sempre eu vivia aquela história, né? Tipo, do... Eu... Então, naquela época, quando eu tinha 19 anos, eu era o Thierry Coringa do Fantasmal. Né? Que pintava o rosto. Que era... Então, eu sempre entendi que eu tinha que ser um... Que eu tinha que viver um personagem. É como um ator que faz novelas diferentes. Um que faz de época, outro que faz... O mesmo que faz um ator dos dias atuais. Outro que faz de uma novela de um futurista. Né? Então, assim, eu sou um cara que eu sempre... Sempre escrevi roteiros pra minha carreira. Eu sei como é que é. Tipo, a música que o funk hoje faz aquela crítica e fala sobre o que vive na comunidade, no Fantasmal você já fazia isso, né? Já, já. E, cara, engraçado, uma coisa que... O trap hoje vive essa loucura maluca toda. E, cara, eu tinha um álbum de trap antes da Rita que eu mostrava pra todos os meus amigos. Falei, vou lançar isso. Todo mundo falava, lança, 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 lança. E acabei não lançando esse álbum. Era um trap com rap, né? Porque a gente ouvia muito Racionais. Racionais, Charlie Brown, né? No colégio ali. E eu tinha muito essa referência. E acabei não lançando. Eu vou procurar depois essas músicas. Mas são músicas, assim, que eu lembro bem, que eu já tinha já essa... Eu tive predisposição a entender e a conhecer, e a conhecer a música de todo mundo, e lançar antes que elas... Porque eu gosto dessa coisa do... Tipo, assim, falando sobre Racionais, tem alguma música de Racionais, assim, que tu gosta pra... Tu gosta, assim, demais, porque eu mesmo sou uma pessoa que, embora eu fale sobre forró, mas eu gosto bastante do rap, assim, eu vivo, eu respiro, assim... Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do Vigia. Você não sabe o que é caminhar. Sobre a mina de um HK, metralhadora alemã, de Israel. Estraçalha ladrão, que nem papel... Nossa, essa música é tola. 509E também, eu ouvia muito e tal. Era a referência que a gente usava pra fazer o Fantasmo.